Fala família, tudo bom? Eu tô bem pra caramba, tô feliz Vamos começar 2020 da melhor forma Com muito trabalho, muito trabalho Do jeito que eu gosto E tô muito empolgado, tá? Com essas novidades que vem aí em 2020 Ainda vem novidade, tá? A exemplo da Versys X400 Eu tenho uma fonte E eu queria mandar um beijo pra minha fonte Lá dentro da Kawasaki Um beijo, minha fonte E essa minha fonte, ela me disse Que eu estava errado nas minhas previsões E realmente essa fonte, ela disse E falou a verdade Que eu tava prevendo aí que no Salão Duas Rodas Viria a Versys X400 Ou pelo menos um protótipo e tal E essa minha fonte disse Não, não Não Sepúlveda Você está equivocado A Versys X400 vai demorar ainda pra vir pro Brasil Pra ser lançada aqui Vai demorar, vai demorar E aí eu perguntei Quando minha fonte? A fonte disse Vai demorar Talvez no segundo semestre E o final de 2020 Então, meu povo Senta que lá vem a espera Vai demorar Não é agora Vai demorar E nós vamos ter agora, sim A CB500X A nova Né? Então eu quero deixar claro pra vocês Que estão me assistindo Esse vídeo aqui É um vídeo de previsão Não é um vídeo de Eu não tô cravando o que vai acontecer Ou que a moto vai ser tal Vai ser melhor do que a outra Não é isso, tá? É um vídeo de previsão Eu estou criando situações Eu tô supondo Eu tô colocando minha opinião E tô fazendo É... É... Tô fazendo Suposições Né? Então eu tô criando aí um cenário Com uma motocicleta que existe Que é a Honda CB500X A nova E com a Kawasaki Versus X400 Que ainda nem foi lançada Mas dá pra ter um parâmetro? Dá Por quê? Porque recentemente Vocês viram nesse vídeo aqui Que eu rodei Numa Z400 Fiquei apaixonado Tive algumas percepções E também vocês viram Nesse vídeo Que eu rodei Numa CB500X 2019 Fiz tanto o test ride Quanto o review Mas aí vamos tomar com base O test ride de cada uma E foi assim Eu tava em uma E saí da outra Saí de uma e já montei na outra Então eu tive a percepção Na hora Mas foi assim Na hora mesmo Saí de uma e já montei na outra Então o que eu tô dizendo aqui pra vocês É um feeling Claro É o meu feeling Mas muito Muito Detalhado Assim De uma e de outra Deu pra sacar Como é que é o motor Da 500 Da 500X Comparado com o motor 400 Da Kawasaki É vamos lá Essa moto Essa CB500X A nova Ela vem com a área 19 na frente 17 atrás Põe né Reformulado Com tudo que a gente tava esperando Principalmente a questão Do marcador de marcha E Vem com embreagem deslizante A moto vem Matadora E vem cara Mas vem Muito bonita Acabamento bom Completa Vem com computador de bola Vem toda bonita Galera Ela vem excepcional E aí E a questão do peso Potência também Muito bom Uma moto Uma crossover De primeira E sem dúvida Sem dúvida Se eu já acho A CB500X 2019 A melhor Crossover Da categoria É imbatível Essa moto Tá Ah mas É melhor do que a NC750X É Sabe por quê Porque ela é mais barata O cabra que não tem Dinheiro pra comprar Uma NC750X Pega uma CB500X Eu prefiro juntar Mais um pouquinho Pegar uma NC750 Mas aí a gente Mas a gente tá falando De custo benefício Tá pessoal Custo benefício É impressionante Que a NC750 Ela faz 26 km por litro Comigo Um homem De 110 kg Tá Eu não fiz Essa média Com a CB500X Porque eu não fiquei Tanto tempo Com a moto Mas a NC Eu fiquei Eu fiquei Uma semana Com a moto Mas vamos lá Não estamos falando De NC750 Estamos falando De CB500X A moto é a melhor Da categoria Não tem conversa Não tem nenhuma Que vá Que chegue aos pés Dessa moto É muito boa Excelente No conjunto É maravilhoso Ok Só que é o seguinte Quando eu montei Na Z400 Claro que devido As proporções A gente tá falando De uma moto naked A gente tá falando De uma moto Que tem uma esportividade A Z400 É uma moto esportiva Ponto final Ela é esportiva Totalmente O apelo dela É esportivo A posição de pilotagem É esportiva Tudo nela É esportivo Mas o motor É um motor Que vai ser compartilhado Com a Versys X400 E eu acho Muito difícil Ter uma diferença Absurda Desse motor Da Z400 Pra Versys Eles podem mudar Um pouco o mapeamento Dar um pouco mais De torque Um pouco mais De Não sei se eles vão Botar mais cavalaria Porque 48 cavalos Não sei Eu acredito Que eles façam Um mapeamento Pra dar mais torque Ou O torque Chegar antes Porque pelo que eu lembro O torque Acho que chega A 8500 Os 4kg 3,9 Chega A 8500 Então eles podem Entregar antes Pode entregar um pouco Pode manter o torque Mas entregar Sei lá 6.000 7.500 Por aí Mas vamos lá Qual das duas Porque a briga vai ser De foice Vai ser um troço Bom Porque Esse tipo de briga É saudável Pro nosso mercado Duas marcas Que vão brigar De foice A Honda Asa de frango E a Kawasaki Tartaruga ninja Ou Caldo de cana Vocês é que vão me ajudar A fechar esse apelido Aí da Kawasaki Que eu amo De paixão Aí vocês me perguntam Qual das duas Tio Chico Qual das duas Tio Chico Bom Eu ainda não vi Não tem ainda Nenhum protótipo Pra poder dizer Olha A Versys X400 Acalamento é melhor É Lá 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 Tem tais e tais É Acessórios Que melhoram A performance Mas o que eu posso dizer Em relação a motorização Eu sei que a CB500X 2020 É belíssima Tá As duas tem Embreagem deslizante Tanto a Vamos colocar A suposta Versys X400 Também vai ter Embreagem deslizante Assim como a Z400 tem Computador de bordo Painel completo Uma cavalaria É equivalente Porque A CB500X Tem 50 cavalos e meio Entregando Torque E cavalaria Bem antes Enquanto O motor da Z400 Que é o da Versys X400 Tem 48 cavalos Entregando a 10.000 RPM É um motor girador A Kawasaki gosta De fazer motor girador Então Elas são motos equivalentes Esquece essa questão Da cilindrada Tira isso da tua cabeça Vamos olhar Pra ficha técnica Eu acredito Que as duas Venham com peso equivalente A cavalaria equivalente O torque equivalente O torque da CB500X É 4,5 kg 4,5 kg Então assim galera São duas motos Que Elas vão causar Muita alegria Pra gente Porque são motos Que você vai poder fazer Absolutamente Tudo Você vai poder rodar Na cidade Você vai poder viajar Você vai poder se deslocar Trabalho Com economia E conforto Porque elas são Crossover Então vamos lá O que é que eu achei Do motor Da Z400 Que é o mesmo Que vai ser embarcado Na Versys X400 Eu achei um motor Muito Linear E progressivo E que em altas rotações Ele Ele entrega Muita potência Realmente Ele passa De 160 Tá E a moto Não vibra Pelo menos Az Quando a gente chegar Numa Versys A gente não vai ter Essa mesma Essa mesma Aerodinâmica Porque é uma moto Que tem carenagem Vai ter carenagem Vai ter bolha Então é diferente Mas o que eu percebi Nesse motor É que quando você chega Sei lá Uns 8 mil giros Ela tá ainda Pedindo mais Ela vai Ela entrega É uma moto Donada Só que ela é progressiva Ela é mais lenta A aceleração Dela é progressiva Não espere Uma arrancada Não espere um soco Logo de cara Não espere isso Desse motor Da Kawasaki É um motor Que ele começa lento Mas ele vai E é feroz E se você não tiver cuidado Você vai chegar Num ponto Poxa amigão Você tem que dar a seta Pra onde é que você quer ir Então é um motor Que você vai acelerando Vai acelerando Você não tá percebendo Quando você vê Você já tá 160 por hora E ela vai mais Esse é o perigo Desses motores Mais progressivos Não senti Pelo menos Nas Z400 Nenhuma vibração A moto Encaixou perfeitamente No meu corpo Não senti Não senti nenhum tipo De turbulência Eu fiquei impressionado Eu fiquei impressionado Com uma moto Ela encaixa E esse motor Ele não vibra E eu botei Eu acho que Uns 130 Aqui nessa mesma via Mas ainda bem Que vocês não viram isso Eu fiquei impressionado Com esse motor Mas é um motor Bem A característica dele É essa que eu falei É um motor progressivo Linear E grita Grita mesmo Em altas rotações O bichinho grita É um motor girador E que gosta de gritar E achei leve Acho que vai ser um motor leve Embarcado numa moto Que vai ser também leve E galera Vai ser uma moto Que vai valer Cada centavo A teórica Versus X400 Vai ser uma moto Que vai valer Cada centavo E vai vender Vai vender muito A Kawasaki Vai vender muito E como eu sei Que a Kawasaki Vai fazer Ela vai lançar A moto Com promoção Ela vai lançar A moto Com preço competitivo Ela vai lançar A moto Rápido Tipo Lançou Tá no site Já tá nas lojas E é isso que eu gosto Da Kawasaki Final do ano Se ela for lançada No final do ano Vai ter IPVA O emplacamento Os caras sabem Fazer negócio E aí vamos ver Lá a asa de frango O que ela vai fazer Porque até então A CB500 Já vai estar Com quase um ano De lançada Isso fazendo a teoria De que a Versus X400 Será lançada No final do ano De 2020 E aí Essa moto Já vai estar Com quase um ano De lançada Então aí Chega a Kawasaki A Versus X400 Vai chegar Dando Chute na caixa Dos peitos Da asa de frango Mas vamos lá Vamos falar Da CB500X Esse motor É um espetáculo Motor nervoso Nervoso mesmo Acelerações E respostas Muito rápidas Entrega torque Logo E entrega potência Logo Pra o cara Que é nervosinho O cara Que gosta De ficar Acelerando E tendo Retomadas E no trânsito Quer aquela Rapidez E consumir Bastante Essa moto É ideal Não é que eu estou Dizendo que ela Consome mais Mas o cabra Que não tem Aquela aceleração Progressiva Natural Essa moto Vai fazer Com que ele Consuma mais Combustível Porque ela A CB500X Esse motor 500 É incrível É um motor Que ele se acelera Ele responde na hora Tem um excelente Freio motor Uma coisa que eu gosto Muito Freio motor E torque E torque Que entrega logo Ele já entrega logo Esse torque Então é muito gostoso É um motor Que você não precisa Ficar passando marcha Toda hora Ele acaba sendo Mais econômico Também Com pessoas Que realmente Sabem utilizar A questão Do torque De evitar Passar muita marcha Fazer as acelerações De forma correta Então é um motor Muito econômico Para quem sabe usar Para os nervosinhos Vai ser um motor Também maravilhoso Porque o que vai ter De doido aí Querendo acelerar Desacelerar Fazer curva Jogar Freio motor E deita E vai Vai adorar Porque realmente É uma moto Que ela é divertida É uma moto Que ela tem Respostas rápidas Motor com potência De 50 cavalos e meio É a mesma potência Se você pensar É a mesma potência De um NC750X Só que claro O torque De um NC750X É de 7 quilos Tá É bem diferente Se não são 7 São 8 Mas é um absurdo De torque É A potência é menor Mas o torque É absurdo Enquanto o torque Da CB500X É de 4,5 Eu não posso Me atrever A falar muito Em design Tá Porque A gente não sabe Como é que vai vir A Versys X400 Mas eu deduzo Eu vou colocar uma foto Aí para vocês terem Como base Eu deduzo Que eles vão fazer Uma espécie aí De Mini Versys 1000 Tá A Versys 1000 Da Kawasaki Eu acho que a Versys X400 Vai ser Uma versão Mini Dessa moto Que é Um desbunde É linda Parece um tubarão A frente parece um tubarão Né O bloco ótico E essa Assim como A própria Z400 É uma versão também Diminuta Da Z1000 Ou da Z900 Eu sempre me confundo Me corrijam aí Então pessoal Eu acho que Que a Kawasaki Ela vence a Honda Em relação a design Sempre A Kawasaki Ela vence a Honda Em relação a design E também na relação Da Do acabamento Da motocicleta O acabamento da Kawasaki É muito superior Aí vamos lá Manutenções É aquela coisa que eu digo A Honda Ela tem sempre A manutenção Mais barata E peças fáceis Mas qual é A grande diferença De uma Kawasaki É o preço De seguro Kawasaki Ela tem um valor De seguro Inferior Ao seguro Inferior Ou equivalente A Honda Dependendo da tua cidade Por que? Porque CB500X Em algumas cidades É inviável É inviável mesmo É muito perigoso Então infelizmente Aí eu digo Infelizmente de verdade Muitos queridos Inscritos E inscritas Não poderão Adquirir essa moto Porque moram Numa cidade Muito violenta Em que o índice De roubo Dessas motocicletas É absurdo Então a única opção Vai ser sim Pegar uma Z400X Ah tio Chico Mas as manutenções São de 3 em 3 mil Galera Isso mudou Não é mais Assim há muito tempo Agora é de 6 mil Parece E tem É bem mais prolongado Tá As As Manutenções Em garantia Então esse argumento Aí já Não se usa mais Não tem mais de 3 em 3 mil Já tá bem melhor Já tá bem mais folgado Dá pra sim Comprar uma moto E não precisa Ficar levando toda hora Na concessionária Pra fazer Aquelas malditas Revisões De 3 em 3 mil Que não É uma coisa Meio absurda E aí Você me pergunta Tio Chico Qual das duas Você ficaria Vamos lá Esse vídeo Eu vou ter que fazer Um vídeo de novo De comparativo Isso aqui é um vídeo De previsão Então Vocês tem que entender Que é um vídeo De previsão Eu tô fazendo Uma previsão E tô Conjecturando aqui Coisas Se hoje Tivesse uma Uma Versus X400 Nos moldes De uma Z400 Com o motor Igualzinho Seguindo a mesma Cavalaria Mesmo Mesmo Apeamento Na ECU E o design Como eu falei Tomando como base O design Da Versus 1000 E eu vendo E testando O motor 500 Da Honda Como eu testei Na CB500X 2019 Que eu amei Sinceramente Eu ficaria com a CB500X A nova A 2020 Porque A beleza Não põe mesa Apesar de você Ficar lindo Ficar Vendo a beleza Ver a moto Como ela é linda Mas No caso Eu prefiro Um motor Que tem mais torque Eu Como vocês sabem Eu não me importo Com cavalaria Eu prefiro torque Eu prefiro menos Passagens de marcha Eu prefiro um motor Que tenha freio Motor mais Efetivo Eu achei o freio Motor da Até pelo fato De ela ter mais torque Eu achei o freio Motor da CB500X Mais eficiente Eu achei a moto Mas Eu percebo Que ela é mais econômica Na minha mão Porque Pelo fato De eu Passar menos marchas De eu ter mais De eu ter um controle Maior Na aceleração Eu acho Eu acho que Eu consigo Uma economia Maior Do que Na Z400 Ou Versys X400 Então Repito Isso aqui É uma conjectura Isso aqui É uma previsão Eu nunca rodei Na Versys X400 Não existe ainda Mas A gente criando Porque é divertido A gente criar cenários É até meu papel Fazer isso A gente ficar pensando Claro que vai ter Um idiota Ou outro Pode ler aqui nos comentários Vai ter sempre um imbecil Dizendo mas não existe ainda Como é que você está comparando Eu digo Esses caras Eu não respondo Eu vou deixar lá o comentário Para vocês rirem Desses caras Porque eles são imbecis mesmo Eles não leem Eles têm Eles têm deficiência cognitiva Então Eles não sabem nem o que é Deficiência cognitiva E claro Quem não souber Não é porque Tem deficiência cognitiva Não é porque Esses caras são idiotas Quem não souber Do que é Deficiência cognitiva É o cara que tem problema De Ele não entende as coisas O cara é dodói O cara é bobão Enfim Vai ter sempre um dizendo Mas não existe a moto É mas por isso que eu coloquei Previsão Previsão A gente está criando A situação hipotética Eu ficaria mesmo Com a CB500X Eu acho que é uma moto E aí a gente também Tem a questão do preço Eu acho Eu acho Que a Versys X400 Virá mais barata Eu acho Tá Eu acho que ela Vem mais barata Um pouco mais barata E aí vai vender bem Mas em relação Ao que eu gosto Ao que eu prefiro Que é torque E respostas rápidas Mas não pra poder fazer E acontecer Resposta rápida Porque você evita Fazer uma Puxar Enrolar mais o cabo E exigir mais do motor Então quando você tem Uma aceleração rápida Você pode dosar aí Bem melhor Como essa moto aqui Ela tem uma resposta Muito rápida Então eu consigo dosar Mais o acelerador E manter uma velocidade Legal Sem forçar muito o motor Sem ter que tirar a moto Da inércia Botando muito combustível Então eu Eu teria Mais a CB500X 2020 Por uma questão Lógica de torque E E economia Mas se fosse Pela questão Beleza e preço A VSX400 Seria o ideal Tá? Mas eu acho que a briga Vai ser boa galera O que vocês acham? Eu queria Eu vou fazer um pedido Pra vocês Coloca aqui nos comentários O que vocês acham? Baseado em tudo isso Que eu falei agora Todas essas minhas Sugestões Opiniões Conjecturas Eu queria que vocês Escrevessem aqui Pode fazer textão Eu não me importo Vocês sabem que eu gosto Eu leio Eu não posso fazer uma resposta A altura Tá? Eu peço desculpas pra vocês Eu não tenho como Responder também fazendo Um textão Porque eu tenho que responder Porque eu tenho que responder a todo mundo Então eu vou colocar um coração Eu vou responder Mas eu respondo de forma muito prática e rápida Pra eu poder responder a todo mundo Então eu espero que vocês entendam Tá bom? Mas eu gostaria Eu leio todos os comentários Eu gostaria muito Que vocês deixassem a opinião de vocês Pra que outras pessoas Pudessem entrar no debate É um debate gostoso, né? A gente poder conjecturar Imaginar como é que vai ser Uma moto Que com certeza Será um sucesso A Versys X400 Porque a CB500X Já é Já é um sucesso Tá? Queria pedir pra vocês participarem Participem das rifas Participem das rifas do canal Quem já comprou E quer ver logo acabar Essa meta A meta chegar logo Alcançar a meta Me ajuda Faz a divulgação junto comigo Eu quero tentar ainda Nesse primeiro semestre Terminar com todas as rifas Todas A gente acabar com todas Pra eu poder renovar E colocar a moto nova Tá bom? Um beijo pra vocês Ah! Me segue lá no Instagram É divertido pra caramba Ainda tem as promoções Dos meus patrocinadores E eu vou pedir Só mais uma coisa Se cada um de vocês Que tá assistindo Deixar um joinha Ajuda demais Na relevância do canal E outra coisa O robô do YouTube Ele só dispara Pra quem dá joinha Agora ele tá fazendo isso Então se você quer assistir Os meus vídeos Dá um joinha agora Me ajuda Agora aqui no canal São dois vídeos por dia Às sete da manhã E às dezessete horas Um beijo pra vocês E até amanhã Valeu!